Vai, tá gravando. Tudo bem? Carlos Roberto Massa. Senhor Ratinho. SBT. Mas o Beto não era cueca de seda, Ratinho? Não era um ladrão? E agora, meu irmãozinho? Você tá andando com eles? Nem admira você, Beto. O cara te xingou de bandido e picareta, rapaz. E você aceitou pra tua campanha? Beto Richa, toma cuidado, rapaz. Saudade do Luiz Carlos Alborguete, se estivesse vivo. Não pode desmascarar. Ratinho, você é um picareta. Picareta. E se o ditado valer? Tem um ditado popular. Digo quem andas que eu não direi quem tu és. Olha, Beto Richa. O senhor tá andando? Com quem? O senhor tá andando com um homem que te detonou, homem do céu. Em 2012, te chamou de bandido. E agora tá aí. Sem contar que o Ratinho é um artista e não pode fazer campanha, né? Mas ele faz. Olha quem está legalizando a sua reeleição, Beto Richa. Pelo amor de Deus. O que que é isso? O Paraná não merece isso, gente. Por favor. Ratinho, por trás das câmeras você usa uma concessão de televisão, uma concessão pública e rádio pra poder detonar os outros. Vem aqui, irmão. Vem aqui, olho no olho. Vem aqui, olho no olho, Ratinho. Aqui, ó. Vem, ó. Olho no olho. Se você é tudo isso, rapaz, eu vou ser deputado, Ratinho. Eu vou abrir uma CPI. E vou conseguir provar quem você é. Vou pôr você na cadeia. Eu vou provar quem você é, rapaz. Por favor. O que que é isso, cidadão? E me admira você, Beto Richa. Enterrando de vez o nome do seu pai, né? Mas vamos lá. O povo tá aí. Paraná é inteligente. Não é verdade? E você usando o seu poder econômico. Mas o Paraná é inteligente. O Paraná é inteligente. Dia 5 tá aí. Vamos esperar. Ah, Ratinho. Tão cheio de processo já. Me coloca mais um processo. Me chama. Mas olho no olho. Não é tu ficar tirando foto com o juiz, que o juiz é pra intimidar, não, tá? Olho no olho. Sem usar rádio e televisão. Aqui. Nós dois. Entendeu? Nós dois. A tua casa vai cair. A tua máscara vai cair. O Paraná não vai cair no teu engodo, não. Picareta. Só isso.